Olá, meu nome é Mark, tive sonho sobre Trump e o Brasil, e um pouco de Jair Bolsonaro. Hoje, 1º de junho de 2019, 1º de junho, eu consegui um presente para Trump, para Trump, um cacto, um pequeno cacto assim, pequeno cacto em uma recepiente, pequeno também, pequeno recepiente, e acho que muitas pessoas conseguiam cactos para o Trump, para Trump. E acho que tem alguma coisa para... sobre a personalidade de Trump, que ele é... é... não amigável para todos. Ele é insultante e então era um cacto assim, assim alto. E eu fui para... conhecer Trump em pessoa. E então eu estava no Brasil, e... não me lembro exatamente a ordem, mas... eu... segui o carro de Jair Bolsonaro. Era como eu... eu parei... eu parei... eu parei em cima do carro de Jair Bolsonaro e eu vi... sua face, seu rosto e então eu fui à universidade a uma universidade, uma universidade grande era quase tudo é quase tudo dentro de um edifício um grande edifício, é como um shopping um shopping que é tudo dentro e eu consegui mensagens da minha mãe ou da minha madrasta ou ambush em uma em um tablet assim basicamente é exatamente assim uma tablet uma tablet e eu sou de necessidade de news E L isso é basicamente isso a universidade, Trump Bolsonaro acho que era uma madrasta é correto, madrasta a esposa a esposa da minha pai e ela não ela não a vi ela não a vejo ok obrigado por assistir era interessante era interessante